A defesa do advogado Rodrigo Tacla Duran rebateu as acusações do coordenador da Lava Jato, Deltan Dallaiol, de que ele teria tentado enganar a Interpol e, portanto, não seria uma pessoa confiável. O advogado Sebastián Soares respondeu que Dallaiol agiu de má fé, enganou a imprensa e a opinião pública e abusou do cargo para mentir e difamar. Em 2017, Duran afirmou ter feito pagamentos indevidos a um advogado amigo de Sérgio Moro que era o juiz responsável pelos casos da Lava Jato em Curitiba. Recentemente, o procurador-geral da República, Augusto Aras, anunciou a intenção de retomar as negociações para uma delação premiada do advogado. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, a cúpula da PGR já recebeu documentos e perícias de Tacla Duran no pré-acordo de delação premiada que envolve a atuação de um dos melhores amigos de Sérgio Moro. Os procuradores estão impressionados com o fato de Duran ter conseguido vitórias importantes nos Estados Unidos e na Espanha em relação à Lava Jato. Em redes sociais, o deputado Paulo Pimenta, do PT, divulgou que protocolou um pedido de desarquivamento das denúncias de Duran contra Moro e Dallaiol, arquivadas sem investigação no final de 2017. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Obrigado.